Salve, pessoal! Vocês estão bem? Estão escapando ainda? Vou convidar vocês para tomar um café comigo. Passei umas semanas aí, uma semana eu acho inteira, ausente, beleza? Não estava afim de fazer, então, como eu não tenho contrato assinado com o YouTube, nem com a Rumble, embora eu tenha um contrato de conteúdo, mas não de, sei lá, de carteira assinada, beleza? Então, não estava afim. Hoje nós vamos falar, e hoje eu estou afim de falar, então nós vamos falar de em quem não vou votar. E eu vou dar algumas indicações de livros que eu ganhei em uma feira literária, tá bom? Vem comigo. Esse vem comigo ficou parecendo propaganda de televisão, aquelas propagandas horríveis daqueles apresentadores pseudo-jornalistas. Então, Rapa, é o seguinte, muita gente me perguntando se eu vou me posicionar, em quem eu vou votar, como se as pessoas também não soubessem mais a minha tendência de votar, mas ficam perguntando o tempo todo, muitos artistas se declararam. Sim, muitos artistas se declararam, inclusive muitos deles que não têm relevância nenhuma se o Alckmin é vício ou não, por exemplo, do Luiz Inácio Lula da Silva, entendeu? Por quê? Porque os caras não teve amigo morto na quebrada, os caras não estão vivendo na favela, embora alguns ainda falem sobre ela nas suas pautas, nas suas músicas, nos seus temas, né? Mas você acha que eu vou seguir tendência dos outros? Mano, eu tenho a minha opinião, tá ligado, Rapa? E eu não sou influencer, esse nome horrível, eu não sou influencer, mano, eu sou um cara que eu sou escritor, eu tento ter o meu conteúdo atrelado à literatura e aí eu tenho um canal para poder estimular a leitura e trocar ideia com vocês e a gente falar de alguns temas, entre eles também a política, mas não é um canal político, entendeu? Então, eu acho assim, que a gente tem duas vertentes muito fortes de pensamento, certo? O voto útil, que é você, que eles inventaram esse negócio do voto útil, né? Já desde a outra eleição também está rolando isso aí, que é você votar para poder tirar o Bolsonaro, o papapá e colocar o Lula, aí se o Lula se aliou com o Alckmin, com o Geddel, com qualquer um até lá, está rolando, papai, vamos que vamos, vamos fingir que a gente não está vendo e vamos tirar o monstro antidemocrático, certo? Então, essa é uma vertente. A outra vertente é a terceira via que não emplacou, mas que tem muita gente que acredita e que também tem um sentido foda no que ele fala, que é o Ciro Gomes, para mim tem um sentido foda quando ele fala do mercado, quando ele fala do domínio dos bancos, inclusive, para quem não sabe, os próprios donos do Itaú aí injetaram mais um dinheirinho na campanha do Lula agora. Eu sempre sou assim, mano, se o cara é contra os bancos, eu estou aliado dele, tá ligado? Então, inclusive, nesse vlog aqui, teve três pedidos de banco de patrocínio, tá, gente? Só para vocês saberem, teve três bancos que procuraram a gente para patrocinar o vlog, não é uma vez, não, o vlog, o interesse deles é aqui, no bagulho opinativo, entendeu? E aí eu falei para o meu produtor, para o Dênis, eu falei, Dênis, descarte esses caras, é louco, o vlog, você está louco, tá ligado? Eu não vou me atrelar a banco, mano, entendeu? Então, eu conto sempre com vocês, eu não apoia-se para manter esse canal independente, acima de tudo, tá ligado? Então, a força de vocês aí sempre é muito importante, a gente deixa o link sempre aí na inscrição, é inscrição que fala, não, né? Na descrição, né? Tem que ser discreto, na descrição. Entra o link aí na descrição, beleza? Então, assim, tem essa vertente aí, que é do Ciro, mas também sozinho o cara não vai conseguir mudar esse mercado financeiro inteiro, não vai conseguir aplicar as leis, porque ele não fez coalizão com algumas pessoas, não conseguiu massa popular também, tá ligado? No voto dele. E tem outra questão que eu vou abrir aqui para vocês, personagens como a Sofia Manzano, como Léo Péricles, tá ligado? Esse pessoal, eles, se você vota neles, também dá capilaridade para eles poderem ter força na próxima eleição, para poder, eles terem força no partido deles. Então, se você apoia o Partido Comunista, ou o PSTU, ou qualquer outro partido, tá ligado? Ou o PCO, sei lá, qualquer partido que você apoiar, você votando nesse candidato também dá capilaridade. Falei a primeira vez, a segunda fudeu. Palavra... Mano, o cara é analfabeto, é foda, velho. Eu tento falar as palavras que a elite põe. Dá importância para o cara em termos de voto. Por quê? Porque você pode ver que depois que o Boulos ganhou mais de 500 mil votos na campanha para o presidente, o cara teve meio milhão de votos. Aí depois o cara escreveu, o cara teve, acho que mais de 2 milhões de votos depois ele teve, não sei se foi 3 milhões quase. Então, assim, dá importância para o candidato também. Então, tem essas três vias. Você decide, pai. Sabe por que você decide? Porque aqui a gente abriu o debate, tanto nesse vlog como no avesso, no podcast nosso aqui, nós abrimos o debate para você poder pensar. Quem sou eu? Eu estou vendo uns caras me mandando, já marcado aqui, ó, deputado, o senador. Eu falei, cara, esse cara, mano, será que esse candidato que ele está apontando para mim é bom para mim ou para ele? Porque tem um monte de gente se amarrando com o candidato também por interesse, para receber emenda. Tem gente que, de tanto isso aí, tanto faz. Direita-esquerda, ultra-esquerda, ultra-direita, um monte de gente se amarrando a candidato. Não é porque acredita no cara, não. Não é por causa de emenda. Eu recebo um monte de pedido também de candidatos querendo vídeo de apoio. Eu falei, mano, eu vou fazer um vídeo de apoio para a favela do Morro do Piolho, que eu fui lá fortalecer. Tem alguém do Morro do Piolho candidato? Não. Então, não dá. Entendeu? Porque quando a gente está lá na favela lá, eu, o Alessandro, o pessoal do Periferia e Solidariedade, o pessoal do Interferência, não tem muitos com nós, não, parça. Aí depois fica uma cobrança danada, todo mundo querendo. Não, tem que ter engajamento, engajamento. Faz os seus correm também, pai. Sistema capitalista, não é? Que vocês apoiou? Não é o sistema capitalista aí que está aí, vigente? Eu não vejo alternativa se não mudar o sistema. De verdade, cada vez que eu estudo, cada vez que eu pego os candidatos, que eu pego as pautas, eu não vejo alternativa se não mudar o sistema. É o sistema que é corrompido. O mercado é que domina tudo. O mercado financeiro é que domina tudo. Os bancos é que dominam tudo. Eles injetam nos caras e os caras fazem o que eles querem, mano. Está tudo comprado. E esse discurso, tanto é o mesmo do Ciro, como é o mesmo do Jessé de Souza. É o mesmo discurso, tá ligado? Por quê? Porque é um discurso de estudo. Se você estudar a política econômica atual do Brasil, se você estudar o que foi feito nesse país nos últimos 20 anos, você vai ver que é a mesma coisa. Quem manda é os bancos. Quem manda é as cinco famílias mais ricas do país, que estão controlando todas as outras. Então, o voto é seu. Se você declarar seu voto, eu respeito, tá ligado? Mas eu não vou embasar, enviesar voto de ninguém, mano. Eu sei que eu vou chegar lá e não vou votar no Bolsonaro. Isso eu tenho certeza. E os parceiros meus que eu estou ligando e as pessoas que eu estou trocando ideia, eu estou falando, mano, quando chegar lá, você escolhe quem se quiser, só não vota nesse monstro. Ah, mano, mas o cara... Não, não, eu te destruí o argumento pra você. Isso aí não é argumento não, mano. Esse cara não está afim de você não, parça. Esse cara aí está querendo te destruir, te matar de fome, entendeu? Esse cara está querendo que sua família morra. Se esse cara ficar mais um mandato, esse país aqui não aguenta, entendeu? Já não está aguentando agora, imagina pra reconstruir. Quem entra lá pra reconstruir, sendo o Lula, ou sendo o Ciro, ou sendo a Tebet, ou sendo qualquer um, a Sofia Manzano, qualquer um que entrar lá, vai ter um trabalho do caralho. Mas enquanto essas pessoas são candidatas, elas também têm que ser respeitadas. Beleza? Ah, Fés, mas eles também têm que se respeitar. Ah, mano, mas também, ó, tem candidato aí que vomita um monte de número, regra. Aí você vai estudar, ou não é, mentira, o cara só pro debate ali falou. Outro você vai ver que está com menor audiência aí nos votos, mas está falando certinho. O outro ali não tem espaço pra falar, o outro é candidato negro e ninguém dá espaço pra falar, entendeu? Então a gente faz o que pode, parça. A gente faz o que pode e o que dá, certo? Eu queria só abrir isso pra você. Eu não acho justo, mano, ficar... Ah, rapaz, eu acho que tem... Apresenta as pessoas aqui, ó. Nós trouxemos quem quis vir no podcast, quem quis vir veio, certo? E nós vamos receber hoje a Sofia Manzano, mais uma candidata a presidente, entendeu? Então vai estar aqui, ó, quem quiser, quem... A gente abriu espaço pra todo mundo. O Haddad veio, tá ligado? O Márcio França veio, que é senador, né, candidato a senador. O... Quem mais veio? O Ciro veio. O Elbs veio, tá ligado? Candidato a governador. Então foi democrático aqui o espaço pra todo mundo. Quem quiser colar, quem quis colar, colou. O Léo, a gente tá tentando, mas ele tá do Rio, mas ele foi na Onda Sul, também a mesma sintonia, foi no podcast Onda Sul e aqui na Quebrada também, mesma sintonia, certo? Eu quero agradecer as crianças que tão mandando pra mim, não para de chegar a Fez, mano. Eu não aguento pra ver meu rosto, rapaz. Todo dia na minha casa, começaram a pegar pra me desenhar, e aí, olha que bonitinho, né, mano? O primeiro desenho desse aqui foi de Claudio Fortunco, ele fez uma favela com eu atrás, e as crianças tão seguindo os desenhos dele, né? Aí tão chegando, todo dia chega carta, chega desenho, eu agradeço muito a vocês, mano. O cara que consegue tocar o coração dos jovens e das crianças, já é um bom sinal, né? Ainda mais um cara chato que nem eu. Ó, frase dos meus livros aqui, tá? Muito obrigado. Pessoal das salas de aula, vem as salas de aula, ó. E, E, Escola Estadual Nair Guilhermina Pinheiro Nogueira. Olha que bonitinho, mano. Tá ligado? Então, muito obrigado, mano. Vocês são foda, mano. Certo? Tão me mandando sempre por cartas. Outra coisa que chega sempre pra mim, rapa, textos de várias penitenciárias, tá? Vários, vários, né, complexos, agrícolas, complexos penitenciários. Eu tô imprimindo todos eles aqui, ó, que tão chegando pra mim. Chegam muitos por e-mail, alguns por carta. Até com a matrícula do cara que tá, né, sob prisão ali, né? Então, eu tô lendo todos, tá bom? Tô lendo, tô riscando e tal. Quando eu for visitar esses presídios, inclusive na semana que vem, acho que já tem mais um marcado, eu vou levar os textos que são desses presídios e vou falar pros presos o que eu acho ali, dá pra mudar. Vou levar um livro de presente também pra quem me mandou o texto, tá bom? Agradecido aí, porque não é um bagulho comum, mano, um cara receber carta de criança, de cara que tá preso, tá ligado? Então, assim, é legal a gente saber que a gente representa várias classes também de pessoas que, às vezes, a sociedade não tá olhando, né? Numa sociedade, tanto pra criança, que ninguém olha pra criança também, como pro cara que se encontra privado da sua liberdade aí. Quero agradecer de coração. E, por último aqui, rapaz, dizer que a gente fez... Ah, não! Posso esquecer, não. Antes de falar dos livros, eu tenho que falar que a gente lá do Morro do Piolho recebeu uma força, mano, tá ligado? De um cara, e o cara ligou a gente lá, foi lá, mano, e eu não posso deixar de falar desse cara aqui, porque o Alessandro falou assim, Ferrez, isso aqui ajudou a gente demais, eu mal adianto, mano, entendeu? Então, eu vou falar aqui, ó, é Milson dos Santos Evaristo Júnior. No YouTube dele, é Rua do Inconsciente, certo? O Instagram do cara também é Rua do Inconsciente. Ele não pediu pra divulgar, eu tô divulgando porque o Alessandro pediu, né, mano? Mas esse mano mesmo não pediu. E o Instagram também é Mundo Milsons, Mundo Milsons. É o endereço do mano, certo? Arroba Mundo Milsons. O Milson do Santos Evaristo Júnior, mano, doou um dinheiro pra nós lá, ele é psicanalista. Cara, muito obrigado, cara. Se você soubesse a emoção que a gente teve com o dinheiro que você mandou, porque a gente agradece cada pessoa que doa R$10, R$5, R$20. A gente tá fazendo a construção das casas no Morro do Piolho, que sofreu um incêndio lá. A gente continua essa campanha, estamos reconstruindo sete casas, precisa de mais de 40 casas ser reconstruídas, nós estamos conseguindo reconstruir sete. Mas aí a gente achou que ia gastar R$3.900, R$4.000 por casa. Só que a fundação das casas tá dando uma puta despesa, mano. Porque o terreno da favela cedeu no incêndio, tá ligado? O incêndio, não sei o que aconteceu se aqueceu a terra, não sei. O bagulho cedeu. Então a gente tá gastando nas estruturas de ferro, bagulho que eu não manjava de coluna, eu tô tentando colocar lá a viga e tal. Isso tá gastando o dobro. Aí o Nilson, mano, foi lá, procurou a gente, tá ligado? Falou com o Alessandro, falou, mano, quero doar um dinheiro aí. E o cara doou um dinheiro assim que vai dar pra gente fazer várias outras casas. Então, muito obrigado a todos vocês que doam o que podem, porque eu trombei uma professora esse dia no evento, ela falou, ah, Fez, a gente deixou de fazer um bingo lá pra doar pra sua campanha do Morro do Piolho. Eu falei, pô, muito obrigado. Muito obrigado mesmo, porque eu consigo, com esse dinheiro que você tá deixando um pouquinho do bingo aí, a gente consegue articular as casas pra essas pessoas, tá bom? Também recebemos uma doação de fraldas, materiais de higiene e a gente mandou tudo pra lá de caminhão. O dinheiro do Nilson, pra vocês terem ideia, a gente mandou tudo pro depósito, mano. O cara do depósito lá quase mandou um beijo pra gente, porque a gente mandou tudo pro depósito, compra tudo de material, agora a gente vai reconstruir várias outras casas. Então, muito obrigado pela força que vocês estão dando, tá bom, Rápio? É muito importante. Quem quiser contribuir, interferência, apoia-se, barra interferência. Quando você põe nesse apoia-se, esse dinheiro específico vai pra lá. Ou pelo Pix do Interferência também, que eu vou deixar o CNPJ do Interferência aí embaixo no programa também, tá bom? Aí a gente manda pro Periferia e Solidariedade, nossos parceiros que estão lá, porque a minha ONG não tem braço pra tá lá junto. É eu junto com o Alessandro, certo? A minha ONG tá cuidando de 94 crianças aqui no Capão, bagulho, o maior trampo da porra, mano. Ó, saiu o nosso primeiro Mauá da Comic Zone, certo? Então, quem quiser, tiver interesse, vai lá, dá uma procurada, mano. Puta, Easy Breeze, a gente tá mó feliz, tá ligado? De publicar Easy Breeze. E, mano, quem tá lendo tá se apaixonando. Então, se você tem interesse, procura numa loja física ou entra aí num site e compra, beleza? Eu não deixo o link de cara milionário, não. E eu recebi vários livros de presente na Feira Literária, tá legal? O Gabriel Messias, pra gente não se esquecer, olha que trabalho bonito do Selim Trovoar. Vou mostrar aqui, porque depois eu vou mostrar no avesso também. Recebi Aderaldo Luciano, Estranhos Engenhos Sinais. Não, é Sinas, desculpa. Estranho Engenho Sinas, porque conta a história aqui dos caras que trabalham nos engenhos e tal, até a capa é sobre isso. Que trabalho impressionante do Aderaldo também, beleza? Aí eu também recebi Quebrada Se Move, que é uma coletânea de muita gente aqui da Zona Sul, tá ligado? Seis dançantes, são seis pessoas que dançam e tal, em seis periferias de São Paulo, tá ligado? E, mano, mal barato esse quadrinho aqui, ó. Se você abrir ele, você inverte ele pra ler dos dois lados, tá ligado? Então, parabéns pelo trampo também. E tem um selo, Quebrada Ilustra. Quebrada Ilustrada, certo? Aí eu recebi também Craveiro do Aical Meloni, também do Selim Trovoar. Puta trampo, bonito, rapa. Olha isso aqui, mano. Olha isso aqui, que coisa bonita. Inclusive, esse aqui também, que é do Trovoar, do Selim Trovoar, é muito bonito também, mano. Isso é louco. É um jeito de desenho. Olha que coisa incrível, mano. Tá ligado? E tem uma coisa de ser brasileiro mesmo, né? Ninguém sente falta do Capitão América. Que se foda. E a verdade dói do Podre Flores. Esse aqui eu recebi em Jundiaí, conheci o Podre Flores. Tava doido pra ler isso aqui, tá ligado? Os caras falam, o Podre Flores é o Mutarelli lá de Jundiaí. Ou como os caras comparam. Também recebi de presente da Gabizine, arroba Gabizine, se vocês quiserem seguir. Mandou um bilhetinho pra mim aqui, ó. Autônoma. É um fanzine muito bacana aqui, ó. Cheio de colagem. Umas frases bem impressionantes, assim. Um trampo muito bom. Obrigado aí, Gabizine. E sigam a Gabizine no Instagram. Hoje eu tô um trava-língua da porra, mano. Deixa eu jogar essa agenda pra lá. Essa porra. Porque tem um monte de gente que gostou que eu jogo agenda. Agora todo vlog eu vou jogar agenda. O Vanessa que falou que gostou. Aí eu recebi Anacrônicas de Jundiaí do Hildon Vital de Melo. Ó. Que capa incrível, cara. Eu vi essa ponte lá depois também em Jundiaí. Jundiaí é um lugar muito louco, mano. Aí esse trampo aqui também é um difícil pra caralho dilema. Hiker ou... Não. Hiker ou a cais. Certo? Esse mano aqui, ele me trombou lá. Imperativismo. Tu deves dar esmolas a qualquer mindinho que tá escrito aqui atrás. Esse cara aqui, eu ainda não li esse, porque é muita coisa. É do Hildon também, tá ligado? E aí, mano, ele mandou um abração aqui pra mim, autografado e tal. Pessoal, isso que é isso. Já alonguei o vlog pra caramba. É... Sigamos. Tá perto, hein, rapa? Hoje nós vamos receber gente pesada e quinta-feira também. Fica de olho no avesso. É nóis.